Este é o canal do Vovô Moleque! E como hoje é quarta-feira, chegou o dia de atualizar o Tabelão do Vovô! E eu quero muito agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo! Já são mais de 100 assuntos diferentes! Então vamos ver como é que ficou! Tabelão do Vovô! Estreando no Tabelão, Mônica Toy com 21 pedidos! Fute Paródia com 34 sugestões! Irmão do Jorel com 45 pedidos! Os Gatos Fofinhos com 48 sugestões! Empatadinhos, Como Treinasse o Dragão, Zutopia, As Melhores Fábulas com 55 pedidos! Bonecas Lowy e Simpsons com 59 sugestões! A Era do Gelo e Peixão Alta com 70 pedidos! Turma do Cueio com 72 sugestões! Em quarto lugar, Zuzubaland e Mundo Bita com 84 pedidos! Em terceiro, Hot Wheels e Parques Mais Legais do Mundo com 89 sugestões! Em segundo, Ninjago com 93 pedidos! Em primeirão, Dora Aventureira com 95 sugestões! E se você não está vendo o seu assunto, não fique tristinho não! O Vovô anota todos os pedidos! E tem amiguinho pedindo Pokémons lendários! Johnny Bravo! Plants vs Zumbis! BFDI! Que desfã e muito mais! E o vídeo do próximo final de semana será Dora Aventureira! Que ficou em primeiro lugar no tabelão com 95 pedidos! E continuem fazendo as suas sugestões e deixando seus comentários! Eu estou adorando! E quem ainda não se inscreveu no canal do Vovô Moleque, não pode ficar de fora! Peça ajuda para o papai ou a mamãe se inscrever, tá bom? Muito obrigado e um abração para todos vocês, meus amigos!